Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Thomas More e São João Fisch, dois mártires que defenderam a indissolubilidade do matrimônio, ou seja, que só se casa uma vez para sempre, mesmo com todas as dificuldades do matrimônio, é até que a morte os separe. Então, antes da gente fazer esse momento do Santo do Dia, eu queria convidar você a rezar junto comigo nesse momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veias e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, vamos falar sobre São Thomas More primeiro, é que tem mais dados da vida dele e com o decorrer falamos também do Bispo João Fischer. Thomas More nasceu em 1478, em Londres, na Inglaterra. Era filho de uma família cristã que educou seus filhos na fé com apenas 13 anos de idade e assumiu o trabalho de mensageiro do Bispo. Então, o Bispo notou a inteligência brilhante do garoto e enviou para estudar na Universidade de Oxford. O pai de Thomas More era juiz, mas enviava para o filho somente o dinheiro necessário para suas despesas. Aos 22 anos de idade, Thomas More já tinha doutorado em Direito e também tinha se tornado um professor brilhante. Sem dinheiro, sua distração era ler e escrever bons livros. Tinha uma mente brilhante, era curto, grande intelectual e muito simpático e ainda era bem humorado. Thomas pensou seriamente em se tornar religioso, por isso viveu durante quatro anos no mosteiro, mas viu que não era a sua vocação. Tentou ser franciscano, mas viu que este também não seria o caminho. Então, descobriu que sua vocação era para o matrimônio. Então, Thomas More se casou, teve quatro filhos e desempenhou suas funções de marido e pai de maneira brilhante. Era sempre presente e carinhoso. Mas ele tinha também a vocação para a política e para a literatura. Por outro lado, Thomas estava sempre perto dos pobres e dos necessitados. Ele evitava a vida luxuosa e mundana. Thomas More era muito admirado por sua esposa e filhos, por causa do seu caráter e do bom humor que ele sempre mantinha em todas as situações. No ano de 1529, Thomas More tinha se tornado o chanceler do parlamento da Inglaterra. O rei Henrique VIII quis desfazer o seu casamento legítimo com a rainha, Catarina. Sua intenção era se unir com a cortesã chamada Ana, porque ele queria um filho homem. E como ele não tinha tido com Catarina, ele queria desfazer o seu casamento para ter um filho homem com Ana, ou até que esse filho chegasse. Enfim, houve uma longa polêmica sobre o assunto, de forma que a igreja e o país se envolveram. Então, Henrique VIII acabou se casando com Ana. Então, para isso, ele se tornou o chefe da igreja. Como é que ele fez isso? Usou o próprio parlamento da Inglaterra. E quem fosse contra ele, ele mandou matar. Entre os opositores estava o chanceler Thomas More e o bispo João Fischer. Esses dois eram, na verdade, os mais influentes da corte inglesa. Ambos foram decapitados. Dom João, o bispo, morreu primeiro no dia 22 de junho de 1535. Duas semanas mais tarde, São Thomas More entregava sua alma a Deus da mesma maneira. Sua família chegou a pedir que ele renegasse a fé e fugir com eles, mas ele não aceitou. Preferiu a morte a renegar a sua fé. São Thomas More deu uma declaração pública antes de morrer. Ele disse o seguinte, Sede minhas testemunhas de que eu morro na fé e pela fé da igreja de Roma, e morro fiel servidor de Deus e do rei, mas primeiro de Deus. Rogai a Deus a fim de que ilumine o rei e o aconselhe. Que o testemunho desses santos hoje, São Thomas More e São João Fischer, nos ensinem, nos encham de ânimo e coragem para viver e professar sem medos, nem respeitos humanos, aquilo que é a integridade da fé e da moral cristã. Ainda que o preço da nossa fidelidade seja o próprio martírio, quer seja o de sangue, quer seja o social. Caramba, como assim? Sim, porque pode sim também ter, não só o de sangue, mas também o social, o que é ser isolado, ser blasfemado, ser ridicularizado. Esse é o martírio social, ser oprimido, ser afastado. Então agora vamos ler o Flore da Eucaristia, para que a gente possa alimentar a nossa fé com São Pedro e Julião em mar. Quantos encantos apresenta a virtude na escola da comunhão? Como se torna fácil a prática da humildade a quem comunga e vê o Deus de glória se humilhar ao ponto de descer a um coração tão pobre, a um espírito tão ignorante, a um corpo tão miserável? Quão acessível se apresenta a mansidão sob a influência da bondade, tão terna de Jesus, dando-se a nós a doçura de seu coração? Como é belo o próximo, quando o vemos alimentando com o mesmo pão de vida, assentando a mesma divina mesa, amado com tanta efusão por Jesus Cristo. E a penitência, a mortificação, o sacrifício, não se apresentam destituídos de amargura a quem recebeu Jesus crucificado. Ó, a alma que comunga sente a necessidade imperiosa de abraçar a vida de quem a salvou e lhe deu a Eucaristia. A formação do cristão é muito mais rápida no cenáculo do que em outra qualquer escola. Isto porque, na comunhão, todas as virtudes do Salvador se refletem em nossa alma, sob a influência poderosa deste Sol Divino que está em nós e que nos penetra com a sua luz e com o seu calor. Muito bonita, né? Essa reflexão de São Pedro, Julião e Mar. Então, agora quero meditar com você o livro da imitação de Cristo. Pensas tu escapar aquilo de que nenhum mortal pode eximir-se? Que santo houve no mundo sem tribulação? Nem Jesus Cristo, Senhor nosso, esteve uma hora em toda a sua vida sem dor e sofrimento. Convinha, disse ele, que Cristo sofresse e ressurgisse dos mortos e assim entrasse na sua glória. Como, pois, busca tu outro caminho que não seja o caminho real da Santa Cruz? Então, como podemos nós querer glória, fama? Como podemos nós querer benefícios? Como nós podemos querer somente a glória, somente os milagres, somente os benefícios de Deus e deixarmos de lado a cruz? Se o próprio Cristo viveu aqui, né? O próprio Evangelho diz que ele não tinha nem onde repousar a cabeça. Então, que nós possamos querer também a cruz, amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Por favor, nos ajude a chegar mais longe. Compartilhe esse vídeo. E não se esquece, hein? Persevera!